E nós estamos recebendo agora aqui no Jornal da Cidade a Orquestra de Violas dos Violeiros que foi idealizada por Gilson Couto. Foi criada a partir de um projeto em parceria com a Associação dos Poetas e Violeiros de Paracatu no ano de 2004. Completou 18 anos no mês de junho e o Romualdo está aqui e vai falar com a gente sobre essa orquestra. Seja muito bem-vindo à TV Cultura Paracatu. É um prazer para a orquestra poder chegar aqui na TV e a gente poder mostrar um pouco e principalmente convidar a todos para amanhã. Nós temos o nosso sétimo encontro da Orquestra Elos e Violeiros que será feita lá no Cine Santo Antônio a partir das 20 horas. Que bacana! E essa orquestra é muito grande. Aqui a gente tem muito bem representada a orquestra, mas ela é enorme, tem muita gente. A gente está hoje em torno de 16 membros ativos, tocando e cantando. E temos também aprendizes. Agora atualmente a gente tem uma garota lá de 11 anos já começando a pontear viola, está indo bem. Que bacana, hein? Vamos ouvir um pouquinho então, um trechinho de uma música. Cabocla Tereza. Cabocla Tereza. A tempo eu fiz um lanchinho, pra mim acabou clamorado. Cabocla Tereza. E nunca isso esperar E muito tempo passou Pensar em ser tão feliz Mas a quereza adotou Felicidade não quis Fui meu sonho nesse olhar Paguei caro meu amor Um ar em outro caboclo Meu rancho ela abandonou Que lindo, hein? Só uma mostra. E dá vontade de ficar ouvindo eles aqui o resto da sexta-feira. Mas fala pra gente, a música sertaneja raiz é o tipo de música realmente que vocês tocam, cantam? É, a gente só toca mesmo as músicas sertanejas raiz, né? Muitas mais velhas que a gente aí, né? A gente traz na orquestra justamente esse resgate da música raiz junto com a viola caipira A viola que durante muito tempo foi esquecida e de um tempo pra cá tá voltando, né? Inclusive grandes artistas já usando a viola em suas músicas, em suas apresentações. Esse é o grande escopo da nossa orquestra, né? Que é esse resgate, essa manutenção e a formação de novos componentes, de novos paracatuenses aí, né? Pra manter essa orquestra viva aí, se Deus quiser, pela eternidade aí. Tomara, né? Porque é muito lindo, nós estamos com um tempo muito corrido. Deu uma pena ter tão pouco tempo, porque como eu disse, dá vontade de ficar ouvindo eles tocando aqui o resto da sexta-feira. Mas vai ter um show, eu gostaria de deixar o espaço aberto pra você reforçar o convite. Pois é, pessoal. Aí nós estaremos apresentando amanhã o nosso sétimo encontro no Cine Santo Antônio, né? Ali atrás da Igreja Matriz, onde nós sempre fizemos nossos encontros. A entrada é franca e é opcional o pessoal levar aí um quilo de alimento não perecível, que a gente depois passa pra qualquer entidade que esteja necessitada ou distribuiremos pras pessoas necessitadas. Vamos lá, gente. Vamos participar. Vamos manter viva a nossa tradição, o nosso grande mote, que é a música caipira.